Bom, essa aqui é uma Charvel, uma Charvel aqui, acho que deve estar dando para ver, não sei, aqui. Uma Charvel Guthrie Goofan Signature, assinatura do cara aí atrás. Ela estava muito linda assim, bem feita, bem acabada a parte de trás dela. Tem aqui o Tremolo Nu, que é essa peça aqui, ela trava a ponte. Eu aperto aqui, tem dois parafusos aqui, ele aperta a ponte, o Tremolo para de vibrar. Então, se torna a guitarra de ponte fixa. Então, a guitarra em basude, tem um cortezinho aqui para a gente ter acesso fácil às casas agudas. E realmente tem, se você analisar bem, chego aqui e pego com facilidade. Tem um acabamento em maple, condicionamento de volume, tonalidade. E tem essa chavinha aqui, que é para esplitar o captador do braço. O captador do braço. A posição número 4 aqui, seria esse, captador com esse. Dá um som bem Fender, né? E a posição do meio aqui, a número 3, são essas duas, esse captador com esse daqui. Tem um som meio telecastra. A posição número 2, é aquele sonho típico de Fender, o Quack, né? E tem um captador da ponte, que é bem nervoso. Então, ela tem isso. Aí, essa chavinha agora, no captador do braço, eu tinha um som de Rambuca. É, agora eu vou ter um som de single coil, só esse aqui. Aí tem esse tipo. Então, esse é um. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti